Vivo sonhando Perguntando se gosta de mim Tempo de falar de estrelas Falar de um céu, de um mar assim Falar de um bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa se rindo Zombando de mim Eu a falar em estrelas Mar, amor no ar Pobre de mim Que só sei de amar Tempo de falar de estrelas Falar de um céu, de um mar assim Falar de um bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa se rindo Zombando de mim Eu a falar em estrelas Mar, amor no ar Pobre de mim Que só sei de amar Mar, amor no ar Mar, amor no ar Mar, amor no ar ar